Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! No vídeo de hoje tem Camila Responde Youtubers 3! Se você não assistiu o 1 e o 2, assiste lá que tá muito legal e teve participações muito tops. E hoje a gente também tem, então bora pras perguntas! Oi, Camila Loures do Carrega TV. E eu queria saber qual é o seu sonho. Um beijo. Oi, sua linda! Um beijão pra você! Ainda quero te conhecer pessoalmente, hein? Eu sou uma menina muito sonhadora, sabe? E eu não gosto muito de falar, porque eu tenho aquela coisa de tipo assim, se falar dá errado, sabe? E graças a Deus meus sonhos estão se realizando. O sonho da peça se realizou, o livro se realizou, e pra Disney agora. E eu não paro por aí, tem muita coisa ainda pra acontecer. E eu espero que os nossos sonhos se realizem, né? Porque você também é sonhadora, né? Você sonhava o teu canal no YouTube, deu certo, continue sonhando, nunca desista dos seus sonhos. E olha, você é um exemplo pra mim e pra muitas pessoas, hein? Um beijão, lindo! Obrigada pela participação! Oi, Camila, meu amor! Aqui é o Carlos, seu grande amor, ou não, né? Não sei, vai que tem outros aí. E eu queria saber de você, qual série você assistiu e gostou, e qual série você está assistindo no momento. Beijo, meu amor! Oi, meu amor! Saudades de você, em breve estou em São Paulo. E sim, você é meu amor, tá bom? Bom, série que eu assisti, que eu amei, foi Prison Break, né? Gossip Girl também, mas Prison Break fica como primeiro lugar. E que eu estou assistindo, então, me indicaram muitas aí. Mas eu comecei a assistir The Walking Dead e Dexter. Estou gostando muito das duas, mas eu acho que pra indicar, vou indicar The Walking Dead. Laboratório de Dexter é bom mesmo. Oi, Camila, aqui quem está falando é o Isaac do canal Isaac Duvaine. Eu queria saber que meme que você mais gosta. Porque vocês sabem que eu amo meme, né? Oi, Isaac! Bom, eu sei que você gosta de meme, né? Porque no dia que a gente gravou, você não parou de falar. É mesmo? Sabia não. Aham, olha! Sabia não. Bom, eu também sou a louca do meme. Legal. Bem louco. Aí não dá pra me falar só um, eu vou falar dois. Não, nada a ver, irmão. Tá, então eu vou falar três. Amiga, não tenho como te defender. Tá bom, vamos voltar pro vídeo. É, ué. E aí, Camila, eu sou o Edu, do canal Amente, e eu queria perguntar pra você como que você consegue ficar sorrindo toda hora. O que você tem? Você é rica, você... Não, tem alguma coisa estranha aí. Brincadeira, brincadeira. Só queria saber qual que é o segredo da sua felicidade. Oi, Edu! Que honra te ter aqui no canal, cara. Não, sério. Dono dos melhores daily vlogs do YouTube. Gente, sério. Acompanho os daily vlogs deles, os melhores. E sobre a sua pergunta... Ah, eu sou rica de alegria, de... Aquelas dadaveiras que pergun... Que resposta. Voltece. Tá acontecendo muita coisa boa na minha vida, então não tem motivo de eu ficar triste, graças a Deus. E mesmo se nada disso que tá acontecendo na minha vida estivesse acontecendo, a gente tem que enfrentar nossos problemas sorrindo, porque senão a gente nunca vai conseguir resolver. E além disso, eu tenho minha família, meus amigos e principalmente Deus, né? Por isso eu indico aquela música assim, ó... Não é, Camila, esteja assim tão boa. A sua vida é a vida melhor. E aí, Camila, beleza? Aqui é o Altint. Ó, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você pensa gravar algum jogo pro seu canal, como o Minecraft, ou qualquer outro jogo aí pra trazer pro seu canal? Me responde aí, por favor. Respondo, claro. Um Camila responde diferente. Respondo, claro. Meus boys, gente, ó. Então, responde aí. Camila, você vai trazer jogos ou qualquer tipo? Como a gente joga Minecraft? Vocês estão comigo pro meu canal? A gente vai, a gente joga. Então, beijo, só a gente vai trazer pro canal sim. Mas eu nunca joguei Minecraft, não sei nem jogar, mas eu acho muito legal. Ah, legal. Faça esse canal de vocês. Essa pergunta foi um pouco diferente, né? Já teve minha resposta ali na hora. Mas é porque esse menino aí, esses dois, Jacu, vivem aqui em BH, né? Daí eu tenho que ir lá, né, ver eles. Não aguenta ficar sem mim, gente? Aí vem de São Paulo pra me ver. Um beijo, amores. Obrigada pela presença de todos que vieram aqui no Camila Responde. Não esquece de deixar o seu like, galera. Médio de likes, 32 mil e 47. Não esquece que meu livro tá na pré-venda até o dia 13 de maio. 19,90, galera. Então entra lá pra comprar saraiva.com.br. Vem junto com o pôster autografado. E você ainda concorre a três prêmios. Se você quiser entender melhor, eu fiz um vídeo falando totalmente do livro, que é esse aqui. Daí você vai lá assistir. Não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo se inscrever aqui no canal. E lembrando que estamos no VEDA. Vídeo todos os dias. Infelizmente tá no final, né? Mas amanhã ainda tem vídeo. Então, um beijo pra vocês e tchau!